Salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, sempre com assuntos relevantes, bacanas, importantes aí pra sua vida e aqui no Antenados Sempre com pessoas também muito legais, boas de reflexão, muito inteligentes, uma conversa muito bacana Antenados na Geral, só começando E hoje é o Antenados Perguntas e Respostas, pra debater vários temas e perguntas das quais você escreve pra gente e participa Ele que é pastor da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário CETERG Rivelino Márcio, uma honra tê-lo aqui Rivelino A honra é minha, eu quero mandar um abraço pro Acre, em Rio Branco no Acre, os pastores meus amigos Pastor Cleves, pastor Nelson, um grande abraço, um abraço mesmo Prazer estar aqui com essa galera que é boa aqui, eu tô até despreocupado agora com as perguntas Ele é pastor da igreja da comunidade da Cruz, meu amigo Michel Medeiros, grande Michel, uma honra tê-lo aqui Michel E aí Lincoln, bom estar aqui também cara, saudades de você dirigindo o programa Ele é pastor, escritor, conferencista internacional, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério Plena Unção na Tijuca, no Rio de Janeiro Anderson Bravo, uma honra, uma alegria tê-lo aqui Anderson Alegria é minha Lincoln, muito bom Liga aí pra umas 45 pessoas, tem gente pra te responder, eu vou só aprender, Deus abençoe Ele é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, top, viu, T-O-P Escritor e fundador do projeto Soma ou Some, Michael Balbino, uma honra tê-lo aqui Michael A honra sempre é minha, a gente tá sempre com amigos, né, a gente chega aqui e revê amigos e conversa, ri, se diverte e aprende Legal, o nosso programa hoje é o Perguntas e Respostas A primeira pergunta enviada pra gente é a seguinte É certo ungir objetos como chave de casa, carteira, chave de carro, a unção foi feita somente para nós? Ou ungir objetos é uma prática aceitável? O que vocês acham? Inaceitável Inaceitável? É No Novo Testamento a gente tem dois textos que falam sobre ungir com óleo, né Em Marcos, no Evangelho de Marcos, onde os apóstolos, eles ungiam os doentes Em Tiago, capítulo 3, se eu não me engano, nos ensina a orar pelo enfermo, ungindo ele com óleo E a oração da fé curará Portanto, no Novo Testamento, ungir com óleo é somente para doentes Então eu acredito que nós devemos ungir os doentes com óleo E não existe óleo ungido, né Ungido, ou seja, ungido Ungir é o verbo ungir Você pegar óleo e ungir alguém Então não existe o óleo ungido Essa coisa de óleo ungido seria a ideia do óleo abençoado Não existe óleo abençoado Mas tem óleo que vem lá de Israel, lá, cara Ui! Mas então essa coisa É Essa Essa prática de ungir coisas Ela é veterotestamentária Tem a ver com o Antigo Testamento Que tinha que ungir E é tudo simbólico Então o problema é a gente não conseguir distinguir Por que no Antigo Testamento se ungia e no Novo Testamento não se deve ungir mais Porque a Palavra de Deus diz que o Antigo Testamento ele tem linguagem simbólica Que ele reflete Cristo Quando Cristo, que no Antigo Testamento se via só o reflexo Quando ele vem, o que é reflexo some, deve desaparecer E agora a gente fica só com Cristo O que a gente tem no Novo Testamento? A fé em Jesus só Não existe mais todo esse simbolismo do Antigo Testamento Portanto, ungir objetos é uma prática fetichista Das religiões mais africanas e daí por diante É bom ressaltar que essa prática é comum nas igrejas, tá? Quando se compra uma bateria Quando se compra uma guitarra Quando se compra objetos para a igreja um público Quando se compra um terreno da igreja Se unge Quando se compra o terreno da igreja Se unge Se unge Agora sabe o que eu faço, Anderson? Eu prefiro o seguinte Quando compraram uma bateria na igreja, um tempo atrás Pastor, vai ungir a bateria Eu falei, pode montar a bateria Quando montar a bateria, me chama Eu voltei Pastor, montamos a bateria Vai ungir Eu falei assim, a joelha é quem vai tocar Aí eu ungi quem vai tocar Porque se você ungir a bateria E um cara qualquer tocar também Não significa nada, né? Eu prefiro ungir as pessoas Ah, pastor, eu comprei o carro Quero ungir o carro Vou mandar tuas mãos aqui Eu unge a mão do cara Para o trato do carro Eu não acredito também nessa unção de objetos, não Senão fica um negócio meio mecânico Fica um negócio meio Mundano O que não pode ser negado é o seguinte Eu não estou aqui fazendo apologia a ungir objetos Mas a gente também compreende Que em alguns momentos Na grande maioria As pessoas estão sendo gratas a Deus E elas acreditam que de alguma forma Aquilo traz uma proteção Eu sou da filosofia do ensinar E não simplesmente dizer não E unjo E digo, não vai mudar em nada E ungir o seu carro Se você pegar o seu carro E andar a 180 por hora Você vai bater Não adianta você ungir o carro E você não pagar a documentação Que na Blitz Você não vai passar desapercebido Você vai ser parado na Blitz A gente não pode anular Que muitos simbolismos Que nós usamos Não está escrito na Bíblia Eu estou aqui olhando aqui Todo mundo aqui é casado Todo mundo usa aliança Não é uma prerrogativa Que tem que usar aliança Para ser casado Mas nós adotamos Uma prática social De usar aliança Então eu não levanto Uma bandeira Do inaceitável Mas também não levanto A bandeira da superstição Então tipo Meu carro foi roubado Porque o pastor Não ungiu meu carro Nada a ver Tem carro que foi ungido E foi roubado Do mesmo jeito Teve carro que foi ungido E sofreu acidente A gente não pode O ser humano De uma forma geral E principalmente As pessoas que nos ouvem Elas são carentes Cada vez mais A gente percebe Que o povo de Deus É um povo carente E na sua carência Eles acreditam em muita coisa E muitas das coisas Que elas acreditam Você não pode tirar delas Porque se você roubar Isso delas Elas ficam sem chão Isso é uma grande verdade Que a gente não gosta de admitir Então pastor O senhor está dizendo o seguinte Que as suas ovelhas Vão viver eternamente Tomando leite Não Mas eu tenho 42 anos de idade De vez em quando Eu quero tomar um mingau Mas eu como De segunda a sexta Um alimento mais sólido Mas de vez em quando Eu como um mingau Então eu não posso Eu não posso abrir mão Que tem ovelha Que por aquele momento Ela está grata Andou a pé a vida inteira Deus deu um carro para ela E ela de uma forma de gratidão Ela postou unja aqui Então ela não está nem percebendo O que está fazendo Então cabe a mim Como líder dessa pessoa Ensiná-la Agora eu tive uma experiência Mais assustadora De todas essas E eu não vou falar Nem nomes E nem lugar Mas isso aconteceu comigo Há três semanas atrás Eu acabei de ministrar Numa igreja Numa igreja muito grande No Rio de Janeiro E veio um policial civil Cara do Cerol Que aqui do Rio O pessoal sabe o que é isso O cara do Cerol E ele tira do pescoço Assim, pastor Eu sei que o senhor não acredita Assim mesmo que ele falou Eu sei que o senhor não acredita Eu sei que o senhor não pode fazer Mas eu queria que o senhor Ungisse o meu terço Aí eu disse Como assim Ele tirou um terço de ouro Um terço Eu quero que o senhor unja O meu terço Porque eu estou na polícia Há tantos anos Já troquei tiro com o bandido E quando Quando oram o meu terço Eu me sinto protegido Aí eu falei Campeão, eu não vou ungir teu terço Eu não vou orar teu terço Não só vai ter que orar Aí eu fiz exatamente o que você fez Eu abençoo você Eu abençoo sua vida Mesmo eu fazendo isso Na cabeça dele Ele acreditou que eu orei o terço dele Então as pessoas estão buscando Alguma coisa em que se segurar Aquelas que você consegue conversar Anderson Você consegue explicar para elas Eu concordo em parte com você O que você está falando O problema é aquelas pessoas Que tornam o objeto santo Sim, claro Esse é o grande problema A questão está em querer mistificar Isso A questão da unção, né Vão ungir o carro Porque vão guardar Deus vai guardar E não é isso Você quer ver uma coisa Uma prática nossa A santa ceia As pessoas acham que aquele pão A partir do momento que você orou Antes Ele orou-se O corpo Não Tornou-se o corpo de Cristo Eu me lembro Que no início da minha caminhada cristã A minha primeira ceia O pastor dizia Quem tomar a ceia Se estiver doente Vai ser curado Poxa Aí eu ficava assim Caramba Um pedacinho de pão E um cálicezinho de suco de uva Que no Nascimento de Deus É suco de uva Hoje em dia Eu vou nas igrejas Que é um vinhozinho Mas aí Suco de uva Você vai ser curado Eu dizia assim Caramba O pessoal vai ser curado E tinha gente que depois dizia Fui curado mesmo Então assim São coisas que É muito É mais pra fé Você não tira dessa pessoa A fé em Jesus Porque ela continua A fé em Jesus E não transforma ela Numa pessoa mística Pelo contrário Ela precisa aprender Nós não podemos simplesmente dizer não Nós temos que ensinar Nós temos que ensinar Porque nós vivemos os extremos Os que ensinam as heresias Os que não ensinam nada E às vezes quem ensina heresia Acaba tendo mais ênfase Do que não ensina nada Aí dá problema O problema É o problema É o que a gente chama de sincretismo Que é a mistura de religiões A gente traz pra nossa nova religião O nosso background cultural religioso Vem agregando Vem agregando Então as igrejas evangélicas hoje Usam sal grosso Usa fitinha Pimento do reino Pimento do reino Travesseiro Lenço Lenço Então pra mim A gente pegar o óleo E ungir um objeto É um patuá evangélico É um patuá A gente tá trazendo da macumba Uma prática Que eu chamo de fetichista Porque é próprio das religiões mesmo Africanas Eu acho que o ideal É a gente tirar tudo mesmo Se a gente tira tudo E a pessoa fica sem chão É porque a gente não colocou Cristo no lugar Porque o cristianismo Se resume em Cristo E aí eu entendo você Tem que tirar devagar E colocar Cristo E colocar Cristo Não ensina Ensina a palavra do Senhor Concordo Mas você vai ensinando Sim É um processo Algo gradativo Fazer discípulos É um processo de construção E nós vivemos Eu concordo com tudo Que foi dito aqui A gente vive hoje Uma demanda complicada Do que se fala Do que se vê Do que se ouve Sim Mas durante muito tempo Não se ensinou nada O povo simplesmente Dava glória a Deus E aleluia E nem sabia Por que estava dando Glória a Deus E aleluia E aí o camarada Que está vendendo sal Ele consegue provar Que tem que vender o sal Do que aquele Que nunca provou contra Por isso que a gente Tem que tomar cuidado Eu não estou aqui Repito Fazendo apologia A um giro objeto Não faço isso Mas eu também Não roubo dessa pessoa Eu sempre quero saber Quem está vindo até mim Qual a razão Uma outra coisa Que a gente percebe Dessa coisa do sincretismo Ontem mesmo Eu estava conversando A respeito disso É uma coisa assim Às vezes judaizante Também Uma coisa de símbolos Do judaísmo Que cara Às vezes eu fico pensando Será que esse povo Não leu o livro de Gálatas Será que O que está acontecendo O próprio hebreu Os hebreus Também falam muito Sobre isso E eu vou te falando Uma simbologia Que é do passado Assim Que Jesus mesmo Não usava E as igrejas Estão cheias disso Tá Não Parece que está voltando Esses últimos dias O negócio está feio Vem um acréscimo disso É a bandeira de Israel Candelabro O candelabro É a arca da aliança A arca da aliança É o chifre Como é que é O chofar Não que não possa usar Não que não possa ter Na igreja Fica isso bem claro Você não pode tornar Aquilo lá Uma parte do culto Essencial Um objeto santo Que se tocar Eu acho bonito Uma arca Eu já preguei a igreja Que tem aquela arca Bonita Bonita né Na frente Brilhando Como uma decoração É um momento A gente está fazendo Uma campanha naquele mês Eu vi o cara Tocar o chofar O pessoal cair Eu fiquei impressionado Ele tocava mal assim Ele tocava mal assim Aí eu fiquei pensando Se ele continuar tocando Os bois vão vir Porque uns cai Os bois vêm Eu já vi calendário De igreja Que é o calendário Do judaísmo Pois é Sabe qual o problema As festas do judaísmo A igreja No início Ela acreditava Que a arte cristã Inspirava a fé No final Virou adoração A ídolo Os puritanos Que ali A segunda geração De reformadores São os Da geração De calvinistas Eles diziam o seguinte A igreja A igreja deve ser Constituída De quatro paredes Brancas E um púlpito A igreja deve ser Constituída De quatro paredes Brancas E um púlpito Eu acho que Esse é o ideal Mas eles já vinham Do que nós vivemos hoje Eles já vinham disso Sabe o problema todo Eu acho que as igrejas Os pastores Hoje tem muito medo Também de cortar De uma hora para outra Isso é que o Anto Estava falando Eu acho que é um processo Você vai ensando Aos púlpitos É um processo natural E eu afirmo Nisso eu sou categórico Existem muitas coisas Que destroem Existem outras Que edificam E tem outras Que nem destroem E nem edificam Não fazem absolutamente nada Diferença nenhuma E é isso que você tem que mostrar Vem cá Você quer que eu unge o teu carro Deixa eu falar com você aqui Não vai mudar em nada Eu posso Tem um G aqui Ó, um G A chave Não vai mudar em nada Você está fazendo isso Porque você está sendo grato Porque você quer agradecer a Deus Você está feliz E aí você Beleza Mas isso não vai mudar em nada Mas não tem problema Eu vou unge Eu não vou roubar Se ela quer que eu unge Eu vou unge Mas eu vou dizer para ela Que não vai mudar em absolutamente nada Eu tenho esse pensamento E é assim que eu procedo Eu preciso ir para o break Mas a gente volta no próximo bloco Com mais antenados na geral Você viu que o primeiro bloco Já foi aquecido A chapa já entrou Tudo ungido já Está tudo ungido Em nome de Jesus Eu volto já com mais antenados na geral Fique ligado A gente volta já Com mais antenados na geral Legal Estamos de volta com o nosso antenados na geral E hoje a gente está com antenados perguntas e respostas Das quais você participa Inclusive você pode escrever para a gente Através do WhatsApp Mandar um recadinho E participar aqui do antenados na geral Que tem sempre assuntos muito legais E pessoas importantes Relevantes Formadores de opinião Pessoas com uma cabeça muito bacana Para abençoar a sua vida E responder aquilo que você Trouxer aqui como indagação Para o nosso programa Tem uma outra pergunta aqui Que é a seguinte Fui em algumas igrejas E não me senti bem Por coisas que acontecem lá Vivo minha vida Em perfeita sintonia com Deus Tenho que ir à igreja Para ter a salvação? Não é isso legal, hein? O respeito mútuo Eu ia repassar, sabia? Não, respeito bacana Não, é bacana Igreja não é grande salvação E aí vou parafrasear aqui O meu colega Michel No Novo Testamento O Alteus Hebreus diz Para a gente não deixar de congregar Como é costume de alguns A igreja é um ambiente altamente esquisito Eu sempre brinco com isso É um lugar esquisito Estranho Onde você tem gente Que teve uma informação na sua infância O outro que recebeu outra O cara que foi bandido O outro que foi assassino Era para tirar a placa E botar bangu oito lá na porta Porque o negócio é complicado É gente que veio do trabalho É gente que veio de casa É gente que... É a mulher que está naqueles dias E vai para o culto É o marido que brigou com a mulher Então aquele ambiente É um ambiente estranho Se a gente parar para pensar A grosso modo A igreja é um lugar esquisito Mas tem a graça A presença de Deus A palavra ministrada A presença da comunhão Então a igreja é um lugar Onde você é ensinado sim Agora Se essa pessoa não se sente bem Na igreja Das duas umas Ou ela pode procurar uma outra igreja Onde ela se sinta bem Ou ela foi no lugar Onde ela foi confrontada Certo? E aí o confronto pode não fazê-la Se sentir bem Nós estamos saindo de um tema Onde pessoas querem Transformar objetos Em santificação E aí se ela vai diante Do pastor Michel Eu disse Eu não vou ungir Ela pode ficar tristinha Certo, pastor Michel? Ela pode ficar chateadinha Não volto mais na igreja Do pastor Michel Porque ele não ungiu A chave do meu carro Então nós temos que pensar É Essa pessoa que não quer Frequentar a igreja Ela não quer realmente Porque não é um ambiente Bacana para ela Ou porque ela foi confrontada E ao ser confrontada Botou sapato alto Aqui não é meu lugar Porque igreja, meu irmão Hoje tem igreja De tudo quanto é jeito Para tudo quanto é gente Ninguém tem desculpa Para dizer Não me identifiquei Nessa igreja Ou naquela igreja Você chega em igreja Na mesma rua Você tem Assembleia de Deus Batista Universal Deus é amor Tudo quanto é tipo Então é muito raro hoje Lincoln Alguém falar Não me sentir bem Nas igrejas Sem uma Ou duas Normal Até a gente A gente que sai para ministrar Eu prego Tem lugar que eu vou pregar Eu falo Deus se eu pudesse Eu chegava aqui só para pregar Que lugar é esse Era isso que eu queria falar Anderson O que acontece também Tem uns cultos também Que são chatos Padre Adel Tem umas reuniões Eu estou te falando Jesus vazou no meio Mas Anderson O que acontece Quando você fala Algumas coisas na igreja Você choca os membros da igreja Eu falo sempre na minha igreja Tem reuniões Que Jesus não vai na reunião Ele corre Porque tem uns cultos Que são chatos Talvez Essa pessoa que fez a pergunta Nos vendo agora Tem cultos Se nós pudéssemos também sair correndo Também saia correndo também Tem cultos Se eu pudesse Eu começaria dando a bênção apostólica Gente Eu só vou embora para casa Porque o negócio está escondido Talvez essa pessoa Tenha ido num culto desse Ou numa igreja Concordo com você Então meu irmão Mas não podemos anular Que O confrontar Tem feito muita gente Se sentir Dondoquinha Não estou dizendo Que é o caso Do nosso telespectador Certo Mas o confronto O mesmo livrinho Que está lá Vinde a mim Todos vós Que estás cansado E sobrecarregado Deus os alivrei É o mesmo livrão Que tem raça de víboras Arrependidos No mesmo livro Eu sou da seguinte tese Acho que todo pastor Que pastorei igreja Vai defender a questão Que a igreja Precisa ter um membro Jesus Ele diz que Ele vai vir buscar Uma igreja Imaculada Adornada Limpa E nós somos igrejas Mas nesse texto Se refere A igreja do Senhor Esquece placa de igreja Porque é uma igreja só E no céu estaremos juntos Agora O que tem acontecido Que as frustrações E todo pastor Já passou Com ovelhas Com esse problema Que as frustrações Que tiveram Que essas ovelhas Tiveram com membros Impossibilitam Ou fecham Essas pessoas E não quererem Ir para a igreja E o que tem hoje No Rio de Janeiro No Brasil Pessoas que Têm oportunidade De estar em igrejas Inúmeras Como o senhor falou Pastor Anderson Inúmeras igrejas E o cara não vai A igreja nenhuma E usa isso Como desculpa Não, porque eu sou igreja Deus vai me buscar Eu não preciso de igreja Para ser salvo E precisa sim Uma coisa é um cara Que está Num país da África Onde não tem uma igreja E o cara está lá Se converteu Por alguma coisa É a mesma prerrogativa Do cara que faz Eu não dou dízimo É Porque eu vi na televisão Que o pastor ciclano Tem fazenda Então eu não vou ficar Dando dinheiro para pastor É o mesmo O argumento Ele não tem O dízimo Como uma responsabilidade Um cumprimento bíblico Que ele entende Que ele faz independente De onde ele congrega Se o pastor No culto lá Não falar sobre dízimo Ele vai entregar o dízimo Porque ele aprendeu Pronto Ele é o Silvio Santos Que não frequenta igreja nenhuma Que não é crente Mas dá o dízimo Ele é o doutor Hollywood Que é o surio João Plástico Que não é crente Não é de nenhuma igreja Mas dá dízimo Porque ele aprendeu Agora Quem não quer Vai dar uma desculpa Eu não posso Eu vou sempre concordo Igreja é um lugar Complicadíssimo É cheio de gente estranha Esquisita Só papo doido Quer ver um negócio estranho Às vezes eu vejo isso Às vezes Essa pessoa foi num culto Que o pastor brigou com a mulher Aí desabafa no culto Ou se não Quer ver um negócio Que me mata Tá aqui o Maico Que me mexe com louvor O dirigente louvor Você passa a palavra Para o cidadão 7h35 O cara entra um cântico Ou outro Ele quer ministrar a palavra Tem pregador querido Ninguém suporta um negócio desse O cara quer pregar É convidão Mas é a mesma coisa O pastor que quer tocar E quer cantar Mesma coisa Não, não, não Mesma coisa Mas aí existe um negócio Chamado ordem e decência Isso aí Ordem e decência Uns cantam Outros pregam Tem tempo para tudo Então um conselho Para o nosso ouvinte O que o pastor Falou agora aqui É o seguinte Uma igreja Que não tem ordem Né Todo mundo manda Eu sou de uma Ou ninguém manda nada É não Eu sou de uma linhagem Hoje graças a Deus Existe um processo de libertação Eu nem sei se eu posso falar Isso aqui Mas vou falar Eu venho de uma igreja Onde no culto de domingo Cantava conjunto das crianças Conjunto adolescente As irmãs Oportunidades 300 conjuntos Parece um viveiro Muitas oportunidades A igreja parece um viveiro Todo mundo canta Aí quando acabava de cantar Agora vamos ouvir o dueto De tal Vamos ouvir a irmãzinha O irmãozinho E aí aquele culto Começava às seis da tarde Nove e meia Não tinha acabado ainda É o culto chato Que o pastor está falando aqui Todavia Esse culto chato Ao longo da história Agregou pessoas Inegável Ok? Inegável Esses cultos doidos Chatos pra gente Salvou muita gente Inegável Então hoje A sociedade fast food Que é aquele culto tipo Entrei, cheguei e recebi Eu quero o número quatro O cura Fui embora pra casa Sim Então ele define Que o culto é chato E o culto não é pra alguém O culto é pra Deus Então eu não posso aqui Dizer que A pessoa Não consegue se identificar Em culto algum Não existe isso Ela pode não gostar Do culto da minha igreja No Brasil é impossível Sim Mas ela de repente Vai no teu culto E vai se amarrar No Brasil é impossível Tem um movimento grande Hoje que é o dos desigrejados E quando as pessoas Saem da igreja Não é geralmente Por motivo de liturgia Porque o culto é chato Mas por motivo De doutrinas ruins E de caráter Dos membros Ou dos pastores da igreja Pra essas pessoas Eu digo o seguinte Se você ler a bíblia Você vai encontrar Muita coisa ruim Então eu não acredito Que a igreja hoje Está em crise Também não Eu acredito que a igreja É tão boa E tão ruim Quanto sempre foi Você vai ler O livro de 1 Coríntios Por exemplo Tá lá Paulo dizendo Que eles são carnais Eles são crianças em Cristo Na Santa Ceia Eles se embriagavam Ficavam bêbados Os mais ricos Ceiavam Os mais pobres Quando chegavam Para cear O rapaz pegava A madrasta A gente não sabe Se é a madrasta Ou se era A própria mãe dele Ou seja Existia uma disputa Eu fui batizado Por Beltrano Mas eu fui batizado Por ciclano Então eu tenho mais poder Então eles disputavam Quem tinha mais poder Do Espírito Santo Relativo a quem os batizou Essa igreja de Corinto E aí Paulo começa Capítulo 1 Versículo 3 Dizendo Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para serem santos A igreja de Deus Que está em Corinto É a igreja É a igreja de Deus Eles são santos Eles foram santificados Mas é esse povinho Que você está vendo Um leque de problema Exato Ou seja A igreja E aí uma coisa Que Martinho Lutero diz O grande reformador A igreja É um artigo de fé A santidade da igreja Não é para ser vista É para ser crida Então nós temos que crer na igreja Tanto quanto cremos em Cristo Continua na igreja Mesmo se ela não for O supra-sumo da santidade Se você olhar para a igreja Apenas como Como uma organização E aí você vai descobrir Que tem várias e várias falhas Na sua estrutura De organização É uma coisa Quando você vê ela como organismo Você vê ela um corpo Que vai ter suas debilidades Agora desculpe interromper A pergunta tem um atrelamento A questão da salvação Mas eu comecei falando isso A salvação não está vinculada A você frequentar a igreja A gente falou bastante dessa Da liturgia Não, e de ser bom estar Nesse organismo Mas isso vai de encontro A salvação A salvação não interfere A pessoa estar na igreja É aquele negócio A máxima Você pode estar na igreja E não ser salvo Aliás, o céu será uma grande surpresa Discordo Porque você vai chegar lá Amém que você discorde Aí não é seu Aí é inferno Você vai chegar no céu Você vai encontrar pessoas Que você achava que não encontrariam lá Aí não é seu, é inferno E vice-versa Se eu chegar lá e encontrar o cara Que eu não vou com a cara dele O pau vai comer lá dentro Meu irmão Aí não é mais céu, é inferno Eu não acredito Que a salvação está atrelada à igreja A igreja não tem o poder De deter a salvação Quem deter a salvação? Sentiu o programa agora Sentiu o poder do Espírito Santo Senhor, sentiu Jesus agora Pá, o tema está do coração daqui meia hora E aí? Eu estou te falando, ué São os extremos São os extremos Só não quero dizer que a salvação Não está dentro da igreja evangélica Não, não está Não tem o poder da salvação A salvação é entre Jesus Não está dentro Lógico, o salvo tem que congregar Pastor, eu concordo com o senhor Não está dentro da igreja evangélica Mas o que um cara Que não quer ir para a igreja Que não concorda com os irmãos da igreja Que não concorda com o sistema da igreja Vai fazer no céu No lugar do céu Que Deus, o senhor Preparou para a igreja dele É a minha pergunta É totalmente antagônico Ele querer ir para um lugar Onde as outras pessoas Da igreja Rejeitar também vão Vai estar, e aí? Querer ir para o ambiente O cara quer entrar no céu Mas ele não quer entrar na igreja O Michael falou exatamente certo isso Eu disse na minha primeira fala Não te garante salvação Não te garante, claro Todavia, porém, contudo Você, na igreja Você está sendo instruído A se manter salvo Claro Você vai receber a palavra Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá o senhor Então você Eles usam uma frase Que dá um programa, né? Se manter salvo É Armeriano Você vai se manter Então você vai Você vai Ter uma estrutura Que te ajuda Que te apoia Que te sustenta Que te instrui Eu não acredito Que alguém Que teve um encontro Com Cristo E esse Cristo É o Cristo pregado Nessas igrejas Consiga viver longe Desse Cristo É esquisito Esse raciocínio E aí o Michael Bateu forte Por quê? Como é que alguém diz Eu quero ir pro céu Pra glória Nova Jerusalém É Não tá num grande coral Tá num grande coral Mas lá tem uma galera Que eu não gosto Não gosta Né? Com respeito ao meu amigo aqui Eu falei assim Por que eu discordo? Eu falei isso pra uma pessoa ontem Isso No céu nós vamos ter surpresa Disse Que surpresa? Muita gente que a gente pensou Não ia estar lá E muita gente que a gente pensou Que não ia estar Vai estar lá Disse Isso não é céu Isso é inferno Porque se eu chego num lugar E tem gente que eu não gosto Eu vou embora Ou essa pessoa sai Céu Essa compreensão humana Que a gente tem de surpresa Não vai existir Quem foi, foi A gente não vai lembrar De quem não foi A gente vai lembrar De quem tá lá Você tá atrelando A não gostar da pessoa E a surpresa de estar lá Isso Não, surpresa de estar lá Mas não de pessoas Você pode até gostar Até simpatizar da pessoa Eu preciso ir pro break Vou pro break Agora que tava aquecendo Eu queria botar esse break Pra depois Mas eu vou pro comercial E volto rapidinho Com mais antenados na geral Sua tarde e uma beleza Aqui no antenados na geral Ou sua madrugada Fique ligado Fique tranquilo Aqui tem sempre Assuntos muito relevantes Pra sua vida Volto já Legal, estamos de volta Com o nosso antenados na geral E nosso antenados hoje Tem a ver com perguntas e respostas Tem muito a ver Com a tua participação Você que sempre nos assiste Que gosta dos assuntos abordados aqui Às vezes tem uma dúvida Pode nos escrever Através do WhatsApp Mandar a sua pergunta O seu questionamento Que com muito carinho A gente vai gostar De a tua participação E envolver aqui Na pauta aqui Desses grandes debatedores Que sempre fazem parte Do antenados na geral Tem uma outra pergunta Que chegou pra gente Que diz assim Não aceitar uma liderança Levantada pela congregação É pecado? Trabalhar nos ministérios Mesmo não concordando E por consequência Reclamar É pecado? Não, não é pecado Uma pausa Não E contra a liderança Não é pecado Quando a câmera liga A gente é tão educado Pecado é você Atentar contra Mandamentos bíblicos E não é Um mandamento bíblico Que você deve Concordar De forma absoluta Com a liderança da igreja Só pelo fato Daquelas pessoas Estarem instituídas De um cargo Nem o cargo Nem a função É absoluta Pessoas podem E devem ser confrontadas Agora Existe um bom senso Até que ponto Você vai trabalhar Numa igreja Onde você não concorda Com a liderança Aí eu acho Que você tem que sentar Com o líder E fazer um acordo com ele Porque não dá Para você Congregar numa igreja Liderar um grupo Se você não concorda Com o pastor da igreja Pensa diferente Eu acho que existe Limite Para discordância Não só na igreja Em qualquer grupo Que se pretenda Sucesso naquilo que faz Eu concordo Com o seguinte O cara Ele não concorda Não concordar com a liderança É algo plausível Porque ninguém precisa Concordar com o lado Que eu falo Agora Quando essa não concordância Já entra Para uma falta de respeito Já entra e não Exemplo O líder Ó A gente tem que estar Ensaiando aqui Uma coisa bem boba A gente tem que estar Ensaiando aqui Tal hora Não vou ensaiar Porque eu não quero Porque eu não vou Porque eu não concordo Não concordo Aí Essa concordância Já toca No que tange A autoridade Instituída por Deus Porque a Bíblia diz Que toda autoridade É instituída por Deus Então assim Eu acredito que O cara não precisa concordar Eu falo isso Lá na igreja Não quer concordar comigo Eu volto no bloco Passou Não quer concordar Com a minha liderança Toda esquina tem uma igreja Vá para um lugar Onde você concorde Porque o cara Que não concorda Está em uma desobediência Isso é um problema sério Isso já entra Na esfera do pecado Maico Nós estamos no Rio de Janeiro O estúdio está no Rio de Janeiro Dia 5 agora de agosto Começa as Olimpíadas Linha amarela Linha vermelha Colocaram uma faixa verde Em 2016 Você não pode passar lá Que é multa de R$ 1.500 Eu passo lá Quase todo dia Por esses lugares Sim Eu agora estou proibido De passar lá Eu concordo com isso Não Não, mas eu vou passar Passa para ver Passa para ver Vai pagar o preço Eu não concordo Mas eu não vou passar por ali Porque eu não quero receber Uma multa de R$ 1.500 A pergunta Se eu não estou equivocado Ela gira em torno De duas perguntas A primeira Uma autoridade instituída Pela congregação Não foi Não foi uma convenção Não foi um pastor Que disse A partir de hoje Foi congregação Então Foi chegado Um acordo de maioria E aí Um alguém Fora dessa maioria Decide dizer assim Eu não concordo Está entrando na rebelião Sim Porque nós poderíamos Até questionar Quando é de uma convenção Vem uma ordem A convenção Colocou O pastor A pergunta Foi a congregação Ou seja A igreja Em total sintonia Democracia Acordou Que aquela pessoa Vai trabalhar Com tal departamento Houve uma assembleia geral Que votou aquela liderança Aí um alguém No meio dessa multidão Disse Não Eu não quero Campeão É rebelde É rebelde Dois Essa questão Do entrar pelo pecado Isso é um processo É um processo Que começa Eu não concordo Com o ensaio Não gostei Daquela palavra Não gostei Daquilo Daquele evento Uniforme Quando você percebe Quando você percebe Aquilo foi virando um câncer Da mesma forma Que a gente No primeiro bloco Falou Que a gente precisa Colocar Cristo Embaixo Dessa pessoa Para ela não ficar sem chão Esse mesmo Cristo Em alguns momentos Vai confrontar E vai dizer assim E aí meu irmão Você quer Você quer me seguir Negue-se a si mesmo Porque o negar-se a si mesmo É não concordar Mas obedecer Então a gente precisa Literalmente estabelecer Alguns parâmetros Porque Nós Alguns Há uns 30 anos atrás O camarada chegava Na tua igreja Você fazia o apelo Domingo à noite Ele levantava a mão Aceitava Jesus Chorava E aí você Dava aula de catecume No novo convertido Hoje O cara que aceitou Jesus na tua igreja Domingo à noite Ele já assistiu 300 programas Na televisão Já viu um monte Já foi em várias igrejas Já comprou um monte de livro E aí ele acha Que sabe tudo Aí ele quer chegar Com dois meses de igreja Querer te dar aula E querer discordar Do que você Está ensinando Quer compartilhar A ideia dos outros No Facebook Ele comprou um livro Na livraria Ele viu um vídeo No Youtube Ele ouviu uma tese De um áudio Que falaram pra ele E aí ele quer confrontar Quando não tem Outro exemplo Do que vem da outra igreja Que vai pra tua igreja E fala Mas lá na minha igreja Era assim Meu irmão Se lá era bom Continue lá Essa semana eu mandei Três e pra outra igreja Lá não era bom Continue lá Então nós temos que pontuar Que essa expressão Foi estabelecida Pela congregação Qualquer alguém Que se levante contra É rebelde Eu penso Mais ou menos assim Mas Discordar Não aceitar A decisão É uma questão pessoal Eu acho que ele pode Eu não concordo Não concorda Eu tenho um cargo E não concordo Chega pra solidão E fala assim Olha só Eu tenho um cargo Exerço uma função Agora estipular Agora um outro método Aqui Eu quero dizer Que eu não estou satisfeito Pra não ser rebelde Pra não falar demais Porque aí tá a linha Do pecado Se você for sincero Você não pecou Isso aí Não pecou Jogou limpo Jogou limpo Meu pastor Tá aqui Eu era dirigente Do ciclo de oração Mas agora mudou Não sei o que Eu não concordo Quero entregar aqui Meu cargo Eu quero manifestar O senhor em primeiro lugar Eu acho que ela não pecou Se ela passar dessa linha Muito fininhazinha Eu acho que ela tá Falar mal Falar mal Que é o fermento Eu queria botar um cafezinho Na fala do Anderson Que é o seguinte Bíblicamente Teologicamente Se você for pensar Pela teocracia Não necessariamente O que se vence Democraticamente Significa que é de Deus Então alguém pode discordar De uma maioria Que essa maioria Pode estar equivocada Porque na igreja A voz do povo Não é a voz de Deus Não é a voz de Deus E Deus tem uma forma De governar Teocrática Sim Não necessariamente Ela é democrática Não necessariamente Pode ser democrática Mas não necessariamente Ela é sempre democrática Por isso que a sua fala Ela é exatamente Dentro de um pensamento Que acaba sendo relativo Porque não necessariamente Não necessariamente E o não necessariamente É Eu A fala do Balbino Eu vou para uma igreja Vou para a igreja do Michel Tô começando a conhecer O Michel O Michel tem o culto Da escuridão Pô, eu não concordo Com esse negócio Vou para a igreja do Balbino Sai de lá e vou embora Culto da claridade Agora eu não vou ficar lá Na igreja do No culto da escuridão Dizer assim Tem que acender uma luz aqui Tem que acender uma luz aqui Porque eu tô sendo rebelde Então A teocracia Por incrível que pareça Ela não te pergunta Na teocracia Faz Sim senhor E eu obedeço A democracia pode Realmente Como você disse Ter exatamente Esses desvios De uma De uma população Equivocada E um está certo Mas se Nessa congregação Foi estabelecida Uma teocracia E o líder Perguntou A congregação E a congregação Viu que era de Deus Nós vamos trabalhar Com teses Do relativismo Eu vou te dar um exemplo Aconteceu agora há pouco tempo Que um pastor Me perguntou A igreja Fechou com um candidato A igreja Líder Fechou com um candidato Isso acontece só lá Na minha terra Em lugar nenhum mais Na barra Jacarepaguai Nada acontece só lá Fechou A igreja tem seis congregações E o presidente da igreja Juntou os seis pastores Das congregações Falou assim Olha Nós fechamos o candidato tal Um dos pastores Um dos seis pastores Disse que não concordava Parece com a pergunta Ele manifestou Que não concordava O pastor disse Que tinha que ser assim E a congregação Tinha que votar em peso Ele entregou o cargo dele Eu acho que ele foi sincero Coerente Coerente Agora Onde está na Bíblia Que uma igreja tem que fechar Com um candidato Às vezes nem toda Decisão da igreja Nem toda decisão Aonde tiver dois ou três Vindo meu número Ali eu estarei Gente Vamos interpretar a Bíblia Não tem uma para o programa Não quer dizer nada disso Então é uma questão De você ser sincero Acho que a sinceridade Tira de você A via do pecado Pecado é errar o alvo Aprendiz na escola dominical Então não errou o alvo Você foi sincero Eu acho que aí você está isento A gente vai sempre ter assim Toda a igreja Isso é Até na sua igreja Acontece na minha Também Toda igreja Existe o seguinte Existe aquele que está lá sentado Que no fundo Ele não concorda com nada Mas ele não fala A gente que dá Assembleia de Deus Mais antiga A gente pegou aquela coisa assim Reunião de obreiro Aí você ia para a reunião de obreiro Aí quando acabava a reunião de obreiro O pastor falava assim Irmãos, ó O que aconteceu aqui Fica aqui Fica aqui Isso era às 5 horas da tarde No primeiro domingo de cada mês A reunião começava às 3 Às 1 da tarde Até às 5 Só que 7 horas Tinha culto Meu irmão 7 horas Chegava um pastor Com a mulher E a mulher daquele pastor Já estava de bico Com outro pastor Porque o cara Quando chegou Eu falava assim Meu irmão Na reunião Aquele cara me detonou Aí começava aquela fermentação Mas ninguém falava nada Ninguém dizia nada A parte do senhor Meu amor Meu querido Um dia isso explodia Geralmente era na ceia Se você tem alguma coisa contra Alguém vem aqui Pede perdão Aí levantava a mão Ia lá na frente Eu estou contando para vocês Como é que funcionava Aí lavava roupa suja Lá na frente Eu quero pedir perdão A irmã fulana Porque naquele dia E a irmã fulana Nem sabia que ela estava chateada Com o coração limpo Como é precioso o irmão Onde eu estou chegando Onde eu quero chegar Nesse balai de gato todo Sempre vai ter alguém Na plateia Que não concorda Fato Sempre vai ter Sempre vai ter Um André Que vai dizer Mas o que é isso Para tantos Sempre vai haver Sempre vai ter um Judas Que está maquinando Pelas costas Sempre vai haver A questão é Se a atitude Do discordar Está trazendo a rebeldia Essa é a questão Aí está a linha A desobediência A questão é Pode pensar diferente Pode Agora pode boicotar O grupo por isso Não Aí não E tem uma coisa também Do Eu não sei Se eu estou muito espiritual Aleluia Não sei Estou sentindo um clima É Mas tem uma coisa Do discernimento do espírito Tem uma coisa Do discernimento do espírito Sim O espírito tem que ir Mas aí o que o pastor Falou aqui Eu acho que é fundamental Eu não concordei com aquilo Eu entrego meu cargo Sem briga Sem rebelião E tiro meu tipo Eu acredito que você pode estar Numa igreja Onde a igreja toda é apóstata Junto com o pastor Está todo mundo errado E você só está certo A questão é Claro E aí você tem o discernimento Do espírito Mas o que fazer Eu não tenho a menor ideia Não Eu acho o seguinte O que uma única pessoa Pode fazer Sobretudo se ela não tiver Uma proeminência Na igreja Como que ela pode Agir De maneira ética Correta E profética Ao mesmo tempo E o profetismo A gente sabe Que é mal educado Não respeita muito Estatus Nem nada Mas como fazer Eu não sei Aqui no Rio de Janeiro Eu tenho um casal de amigos Que durante muitos anos Eles foram de uma igreja Ela é uma cantora famosa E eles estavam ali Debaixo daquele ensinamento E tal Aí um dia Ela apareceu Com uma roupa diferente Aí o pessoal estranhou Mas ela sempre cantou Com aquela roupa assim E tal Ela mudou a roupa Aí eu fui Num evento ministral Que o casal estava junto A gente começou a discordar De muita coisa Que estava acontecendo Não brigamos Nem precisa falar nome Não brigamos Ah, fala aí Não entramos em crise com ele Somos amigos Mas não estamos mais lá Pronto, acabou Bonito É, bonito São amigos Então assim A gente Espiritualizando O que o pastor Lincoln Está falando aqui Ah, se eu sair da minha igreja Meu pastor vai me amaldiçoar Isso dá um tema De debate Não, o pastor não tem poder De te amaldiçoar Se você sair da sua igreja Não, você vai para outra igreja Que é uma coisa Que muita gente tem dúvida Aí eu não saio da minha igreja Porque eu tenho medo De ser amaldiçoado Não Você não vai ser amaldiçoado Isso sim Amém A gente vai para o intervalinho A gente volta no próximo bloco Com mais antenagem Na geral Hoje o negócio está bom aqui Rapaz Esses caras são feras A gente volta já Antenados na geral Sempre um assunto Muito legal Muito bacana Que tem a ver com você Eu volto com mais antenados No próximo bloco Legal, estamos de volta Com o nosso Antenados na geral E hoje a gente está com Antenados Perguntas e respostas Várias perguntas aqui As respostas não tem O Ivelino falou Cadê as respostas As respostas estão aí No discernimento do espírito Dos debatedores A gente está no último bloco E é muito legal esse programa Porque ele é dinâmico Cada bloco tem uma pergunta Às vezes duas E tal Tem a tua participação E é legal o fato De a gente ser surpreendido Com assuntos Que tem muito a ver Às vezes com as dúvidas Das quais você tem em casa Então você pode escrever Para a gente participar Nem mais uma pergunta Que for encaminhada Para a gente Que é a seguinte A Bíblia diz que separação É só em caso de adultério Mas num relacionamento Onde um dos cônjuges É humilhado E o outro tem um ministério Seria errado separar Devido ao ministério De um deles? Separação realmente Só em caso de adultério? Rapaz Negócio é violento, hein? A questão é Na minha humilde concepção Sim Sim Eu acho que tudo Qualquer Tudo que falarem aí Ah, porque o cara me bateu Porque a mulher Me trata mal Teve um namoro Noivado Para ver isso Se ele escolheu Casar E se ele é evangélico E quer seguir A palavra de Deus É por isso que em Mateus 19 Ele vai dizer Mas isso não é para todos Porque muita gente Não vai aceitar E não vai concordar Mas Enfim O meu pensamento é O cara só pode Divorcear Em caso De adultério Para aqueles Que não Quiser E não tiver a capacidade De perdoar E amar Porque Tem gente que usa isso Não Porque Me traiu Adultero Eu posso O evangelho E por muitas As vezes O senhor Coloca a igreja Como noiva dele E nós Como igreja Adulteramos A todo momento Traindo o senhor Com outros deuses E nem por isso Ele se divorcia Da gente Por quê? Porque o fundamento Da igreja Está em amor E o amor Tudo suporta O amor Tudo crê Então Eu acredito que Ah, eu posso Divorciar Em caso de adultério Pode Pela Bíblia Mas o evangelho Pregado pelo senhor Jesus Da Bíblia Lá em Mateus 19 É que a gente Venha suportar tudo E que viva Esse amor É, mas Olha só 1 Coríntios Capítulo 7 Paulo diz o seguinte Se uma mulher Cristã For casada Com um homem E esse homem Não consentir Em morar com ela E quiser deixá-la Que deixe Ela está livre Do marido Ou seja Existem outros casos Em que O divórcio É legítimo Por exemplo Abandono de lar O marido Foi embora de casa Foi embora de casa Porque não gostava Da mulher E foi Mas aí ela não deixou Deixaram ela É outra história Eu compreendo Isso daí E isso Eu tenho um exemplo Até muito próximo Da minha família O cara foi embora Com outra mulher E a mulher está lá Não vou dar o divórcio Não vou dar Já tem 7 anos 5 anos E o cara está lá Espera Não concordo com o senhor A mulher que apanha do marido Você acha que ela Não pode se divorciar dele Eu Biblicamente Acredito que não Eu tenho uma linhagem Muito assembleana Sou oriundo Da Assembleia de Deus de Madurea Fala isso não Porque a Assembleia de Deus Já mudou muito E ainda Não E ainda eu creio No Deus que restitui Eu não vou dizer o seguinte Claro O pastor Cláudio Duarte Fala muito isso Que vai esperar morrer Para separar O cara já está te agredindo É um passo Primeiro ofende Depois acride Depois mata O Lincoln Assim Eu vou ser bem Bem objetivo Nesse assunto Porque a gente De fato De verdade Não tem coragem De admitir Que a gente vive Um contexto cultural Bem diferente De muita coisa Que a gente já viveu Ao longo dos anos Ok? Não De alguns anos Só acrescentando Na tua fala Te interrompendo Mas passando novamente A palavra Num contexto bem diferente Do contexto que a Bíblia Foi escrita Exatamente Um contexto Onde por exemplo Onde por exemplo Deus tem um olhar Do cuidado pela mulher E a mulher trabalha Ela não tem 50 anos Tem uma coisa De ser sustentada Tem uma coisa Da miserabilidade Da coisa Da mendicância Ligada a mulher Que não tinha um marido Daquela época Que hoje As coisas são muito diferentes Muito diferentes E essa falta De contextualização Às vezes Talvez Nos trouxe Algum equívoco Engano Na exegese Do texto Para interpretar bem A lei A gente tem que entender O espírito da lei Por que A pessoa Só podia se divorciar Em casa do Té A gente tem que entender O porquê da lei Que se chama O espírito da lei Você vê um caso clássico Você vê um caso clássico Desculpa Um caso clássico Para não falar Sem citar a Bíblia Da mulher samaritana Que tem 5 casamentos E a forma que ele trata ela E você não vê Jesus encerrar dele Não, nem mandar ela casar Jesus só diz Que ela está com quem ela está Não é dele E não diz para ela O que fazer com esse cara Exatamente Você não tem uma continuidade Eu vou ser bem objetivo Porque eu quero ouvir Os pastores Primeiro Separação só em caso de adultério Não Uma mulher que apanha do marido Ela não é obrigada A ficar com esse cara Certo Um camarada que é maltratado Pela mulher Ele não é obrigado A ficar com essa mulher Não é obrigado Não existe parâmetros Não existe pensamento Que diga Que possa provar Dois A frase usada Pelo Balbino Sobre restituir Ou renovar Eu já orei Por canceroso Que foi curado E já orei Por canceroso Que morreu Eu já orei Por gente Que estava na cadeira de roda Levantou E saiu andando E já orei Por gente Na cadeira de roda E continuou na cadeira de roda Eu posso orar Para um casamento E o casamento Ser salvo E posso orar Para um casamento E o casamento Não ser salvo Porque existem partes Que vão muito além Do meu pensamento Da minha teoria Que é a convivência Entre quatro paredes A palavra adulterar É transformar em mentira Aquilo que é verdade Quando alguém adultera A gasolina Ele está fazendo Aquele combustível Uma mentira O adulterar No nosso contexto É relação sexual Extraconjugal E nós temos casais Que vivem De muito adultério Sem nunca terem tido Relações sexuais Fora do casamento Exemplo Eu conheço N casos De mulheres Que roubam o dinheiro Do seu marido N O cara deixa lá o dinheiro Ela rouba literalmente o dinheiro E o cara não sabe Ela tem uma outra conta E quando se descobriu Ela tinha muito mais dinheiro guardado E se perguntou Isso é para quê? Qual era o objetivo? E nem por isso Ela tinha um amante E nem ele tinha um amante Ela estava adulterando o casamento Nós temos relacionamentos Onde o pai dá uma ordem para o filho Não sai Quando o pai dá as cósmicas Pode sair Isso é adulterar Você está quebrando uma regra de autoridade Então uma vida a dois Ela vai muito além de uma teoria Ela vai muito além de um pensamento único E quando a gente usa os parâmetros bíblicos Nós não podemos ser radicais no texto Cada caso é um caso Temos que interpretar culturalmente E como foi dito Ok? Ninguém aqui está fazendo apologia à separação Eu estou dizendo isso Não faço apologia à separação Mas eu não posso privar pessoas Como na Assembleia de Deus nós vimos Mulheres que ao longo de 20 anos Eram surradas pelo marido E quando ia para o ciclo de oração Alguém dizia Não, ora que Deus vai salvar o seu marido E teve gente que Deus salvou E teve gente que Deus não salvou E a mulher apanha até hoje Então a gente tem que ter muito cuidado Para a gente não manter gente presa Num cativeiro emocional Quer falar, Revelino? Eu estou pensando aqui Num amigo, grande amigo Que eu tive como ovelha Um irmão Um dia ele chegou no gabinete E falou para mim assim Anderson, independente de bater De apanhar, de tudo mais Ele falou assim Pastor, eu estou me separando Porque eu não amo mais minha esposa Eu não tenho amor por ela mais Ela é uma pessoa maravilhosa, nacional Só que o amor acabou tem dois anos E eu estou tornando a vida dela um inferno E eu só vim aqui Te pedir que o senhor ore por mim Porque eu estou saindo de casa E ele saiu de casa Ele refez a vida dele Ele casou de novo Ela está lá lutando Vivendo a vida dela É muito difícil para um pastor Aconselhar a separar Eu tenho 43 anos de idade Anderson, eu me formei com 21 anos de idade Fiz 4 anos de seminário na Pé de Guaratiba Fui pastor com o nacional Eu só aconselhei uma vez Para separar Na minha vida toda O que eu puder correr Que eu puder orar Jejuar, subir o monte Descer o monte Eu faço de tudo Mas existem coisas Que estão fora da nossa esfera É a igreja colocando um peso Sobre um casal Que não tem Você não tem condições Então é muito Que muitas vezes É para manter A imagem da igreja Isso é verdade A aparência da igreja Porque o casal Uma vez eu ouvi uma frase assim Vocês vão se separar Como é que a igreja vai ficar? Tipo Como assim a igreja vai ficar? A preocupação do líder Não era com o casal Era com a igreja Era com a igreja dele Tudo o suporte É o amor de Deus Gente Não é amor Não é amor eros de homem e mulher Não Porque tem muita coisa Que vai acontecendo Brincadeiras à parte Tem um negócio na internet Que é o seguinte É um rolo de papel higiênico Está assim Amor é igual papel higiênico A cada cagada vai acabando Então Eu preciso Com essa dor Eu preciso terminar o programa Essa foi a violinha Essa é a besta Cara Infelizmente O Antenaz na Geral Fica por aqui Mas eu espero que você tenha gostado A gente sempre fica na expectativa Da tua participação Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau Clamei ao Senhor Ele me respondeu Firmou os meus pés Sobre a rocha Clamei ao Senhor Ele me respondeu Me fez andar em segurança Pela fé Eu sei Que o meu Deus Sempre faz O melhor